. 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 Aqui é o compromisso direito, aqui está na vela. Aqui é o compromisso direito, aqui está na vela. Aqui é o compromisso direito, aqui está na vela. Aqui é o compromisso direito, aqui está na vela. Não estou me vendo aqui, mas deixa eu apertar aqui para ver se aparece eu. Não. Bom, mudei um esqueminha aqui, mano, conectei, mano. Tá massa, 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 massa. Bom, cadê os boots da rota GVG? Caralho, é assim, mano? É assim então que vocês estão? Como vocês estão? Deixa eu ver se dá para meditar aqui. Dá? Nossa senhora, estou safezão, papaizão. Vou entrar aqui no Ilha das Sombras também, mano. Acho que é isso, né, mano? Ilha das Sombras? Esqueci, mano. Tinha nada para assistir o surfeio com live ao vivo. Aí sim, Alisson, é nóis. Fala, Franklin. Como é que você está, meu mano? Galera, sexta-feira a gente vende servidor novo junto com o Alker. Seria com o Alker. O Alker gay. Ele mesmo, mano. Vou abrir um servidorzinho 4.1 com o Alkerzão, hein, mano? O novo servidor vai ser 4.1. Isso sim, isso mesmo, galera. Em dezembro aí, qualquer coisa, nós abro o 8.10.3, mano. Que a galera tem me pedindo muito, eu não... É nóis. Surfe, já muda os eventos do 10.4. Mudo sim, já. Live ao vivo é a mais. É nóis, Alisson. Sempre, né, mano? Evento no Ilha das Sombras? Ah, podemos ver, né? Fala GNB. Também, Franklin. Dia 15 é o mundo definitivo, mano. Vai lá me visitar? Qual é esse Diretank 10.4? Fala Invictus Game. É isso que eu tô logando aqui agora, mano. Já vou logar aqui pra vocês verem. Eu tava online... Sou burro, tava online no outro PC, mano. Vamos sim, esse mês a gente já querendo... Já queremos vir com tudo pro 10.5, Lucas Gustavo. É nóis, Matheus Silva. Salve, salve, meu lindo. Vai sim, Franklin, lá, mano. Salve, Dan. Ô, galera, chegou em peso, hein, mano? Aí sim. Faz tempo que eu não gravo, né, mano? Vou até soltar uns cóticos hoje pra vocês, mano. No Surf Tank e no servidor novo, hein, mano? Já fiz os cóticos pra vocês no servidor novo, hein, mano? Acho que dá pra nós fazer aqui, mano. Sossegadão, ó. Aí, ó, mano. Cê é louco, parça. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele meio até lá. Ah, boneco. Cê é maluco, mano. Tinha até que mostrar pra vocês aqui, mano. Surf, nunca te pedi nada. Coloca o evento no 10.4, pelo amor de Deus. O Red Gold pediu agora, mano. Já perdeu, mano. Coloca. Vou colocar um evento pra vocês agora. Agora. Hoje eu vim só pra trocar uma ideia, mano. Nem sei se eu vou jogar. É só trocar uma ideia. Liberar uns códigosinho. Brincar. Suar. Xingar a mãe de uns aí que eu tô precisando. Eu bani um hoje, hein? Vai ficar um dia banido aí, mano. Por homofobia. Tá tirando, né, velho? Vamos respeitar a galera aí, hein, mano? Surf, faz evento de compartilhamento e curtidas no 4.1. Vou fazer hoje, Joe. Vou até anotar aqui pra eu não esquecer. Já separei os itens do Natal, hein, mano? Eu vim aqui pra mostrar isso pra vocês também, hein, manos? Joe, depois você me lembra lá no WhatsApp, por favor. Código Rank, Torneio. Código Red Surf Tank. Tudo, né, Bruno? Nós a porra toda, mano. Loguei aqui no 10.4, galera. Tamo aqui. Minha conta é nubíssima, mano. Já tá ligado, Sabine? Eu não sei não, né, mano? Tem um ban de um dia. Eu ia dar um banchat, mas dei um ban, mano. Só pra ficar esperto. Vai tomar um ban de um dia pra aprender, mano. É nóis, James. Fala, James, como é que você tá, meu brother? Helbert, é nóis, mano. Tamo junto. Fala, Max. Salve, salve, cachorrão. Salve, Sabine. É nóis. Caiu? Caiu o quê, meu mano? Caiu o quê? Você sente... Nossa, até aí. Olha a minha conta. Que lixo, galera. Galera. Galera, tem uns eventozinhos aqui, ó. Salve, salve. Amo lindas priquitas. Amo loirinhas. Aí sim, mano. Tamo junto, mano. Fala, bancadinho. Código. Bora, bora, bora. Código na live sempre, mano. Sempre, 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 sempre. Vou mandar sim, mano. Vocês merecem, né, mano? Servidor sexta-feira, galera. 4.1. Parceria com o Alker. Aquele viadão. Era pra ele estar aqui na live comigo agora, aquele safado. Vou dar um xingão nele daqui a pouco, mano. Mostrar CC, mano. Salve, salve. Moderador Mordecai. Morde tudo esse aí, ó. Morde a rola. Salve, surf. Põe me tirar da sociedade aí, mano. Não entendi o que ele falou, Bialzão. É nóis, Vainey. Caralho, eu tô feliz que vocês estão aí, mano. Tamo me vendo na live, né, seus safadãos. Vamos ver se tem alguém no 4.1. Abre VIP de um mês pra mim, por favor. Vou abrir, mano. Só porque seu nick é surf e tanque. Beleza? Vou abrir um VIP de um mês só porque o nick dele é surf e tanque, mano. Mereceu, né, mano? Ó, adicionar aqui o VIP pra um amigo, surf e tanque. Vou dar um VIP pra ele só porque ele... O nick dele é surf e tanque, mano. Pronto. Tá aí, gatão. Galera, é o seguinte, ó. Cedo novo é qual versão? 4.1, Pedrão. Surf, me chama de orifício e me fura. Falou orifício. Surf, bota evento Flamengo em busca de dois mundiais. Vai ser foda, hein, mano? Salve, cover me. Lady Star, lê, lindão. Acabei de assistir o seu vídeo, mano. Já deixei meu like lá. Fala aí, Bruno. É, nós estamos juntos, mano. Desculpa aí se eu pulei alguém, galera. Galera, o seguinte, mano. Separei uns ternos aqui de Natal pra gente colocar. Esse que eu tô usando, eu achei topzão. E esse aqui, ó. Esses dois são bem legais, né, mano? Fala, Destroyer. Você streama na Nimo? Eu tô lá ao vivo, mano. Tô lá na Nimo, lá, o Sabine. Tô na Nimo no Facebook. Só não tô na Twitch. Acho que eu saí. Não sei se eu tô na Twitch. Acho que eu tô no Facebook, no YouTube, na Nimo, na Twitch, nas páginas. Eu sempre deixo em seis lugares, streamando junto. Mas eu tirei algumas páginas aí. Salve, Mordecris. Se inscreve no canal aí, galera. Vamos todo mundo dar um... Se inscreve no canal. E dá like aí, mano. Cadê os likes, velho? Dá like aí do YouTube, seus cachorrão. Qual é, Surf? Vai pro... Ô, Neutrão. Eu tô em todos os servidores aqui, mano. Eu só entrei aqui pra mostrar os itens que eu vou colocar. Porque eu só mandei pra minha conta do 4.1. Ó, tem vários ternos aqui, galera. De Natal pra colocar aí, ó. Vou colocar esses terninhos tudo aí pra gente brincar. Vou fazer um evento de troca. Já separei os itenzinhos aqui, ó. Papai Noel. Grilanda. Meia de Natal. Feliz Natal. E fala, mano. Fala sério, velho. Eu sei, Mordecris, que você é o moderador, filha da puta. Em breve eu te convido pra ser madrinho. Ô, vou ser madrinho? Eu dou um dia de acesso ao painel. Me chamar pro casamento, né, mano? A arma da pica tá no... Tá no surf e tanque, mano. Espera aí que eu já vou pra lá. Galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Servidor novo sexta-feira, né? Não posso esquecer disso. Dá um ligue no Malásia, mano. Isso que é servidor, papai. Dá uma olhada no Malásia, os itens do Malásia, ó. Só que apareceu os três itens de... De equipamento do pet. Uma arma rara. Anel mais dois. Anel mais um. Arma super. Mano, fala se não é um Malásia de respeito esse aqui, velho. Ah, papaisito. Salve pro Neno, cabelo de xereca. É nóis, tamo junto, mano. É, eu vou botar aí pra vocês, Neutrão. Salve, Sérgio. Aê, mais um vinagredo. Cesar Dutinic. É nóis. Obrigado aí por se inscrever no canal, mano. Tamo junto sem palavras. Servidor 4.1, né, papai? Vou até rodar aqui. Vamos ver se a gente pega alguma coisa boa, mano. De repente, né, mano? O serve vai ser muita doideira, né, mano? É muita droga. Mentira, gente. Que isso. Cabelo de xereca. Se inscreve aí no canal, galera. Ó, ó. Peguei um cembrozinho dos deuses, né, mano? Fazer o quê, né? Dede Tank. Tomara que a gente pegue umas coisas boas, né, mano? Vou rodar um Malásia aqui. No Malásia nós mudamos os itens, galera. Eu tirei todos aqueles itens lixo e deixei todo o item que vocês usam, tá bom? Preciso fazer consumo, fazer o que for. Cupons por batalha, Sérgio. Sempre tem, né, mano? Sui, vai ter recarga liberada no servidor sexta? Não, né, o Red? Vamos dar uma seguradinha, né, mano? Surfe os códigos que você solta no YouTube, Facebook, Nina. Solta no chat aí, vai pra todo mundo, mano. Beleza? Esses caras trolam, né? Get over. Esses caras é foda, né, mano? É, voltei. Fala, João Borges. Dona o cincão pra nós. Vai, Corinthians, João. Aí sim, mano. Tá louco pra jogar, mano, ó. Eu fui pra Minas, mano. Nem pra ninguém me dar um salve aí pra deixar eu tomar um banho aí na casa de vocês, né? É nóis, João. Tamo junto, meu irmão. Janeiro, nós vamos lá pra casa do baiano lá. Vamos que vamos, galera. Dezessete, ó. Surfe, não dá pra carregar com cartão de débito? Dá sim, ô, The Best. Você coloca lá débito online. Dá sim, tá bom? Bradesco, Santander e Itaú, se eu não me engano, dá pra colocar, beleza? Servidor 4.1, sexta-feira, junto com o Walker, galera. Walker Game. Gamer. É gay de gamer, né, mano? Vem pra Goiás, Surfe. Porra, Goiás tá longe, ó. Ia dirigir sozinho, mano. Nossa Senhora. Ô, peguei uma arma super. Tá vendo, mano? Isso aqui é uma lazinha que eu mudei pra vocês, seus vagabundos. Ele vai distribuir as redes que ele tem. Nossa, mano. Servidor novo, mano. É o mesmo esquema do servidor que a gente já tem aberto, galera. A gente não aumenta cupons nem diminui, beleza? Ah, The Best. Beleza, eu vou falar pro programador, mano. Faz tipo o Walker e fazia, mano. Coloca uns pacotes... Não, 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 não. A gente não vende item, Red. Red Gold. A gente não vende item. Por isso que a gente não reseta servidor, não fecha, não abre de novo, entendeu? Porque a gente não vende item. Vende só cupons. Depois a gente junta. E vocês podem ficar tranquilos que o Walker não vai fechar o servidor, tá? Vai ficar com a gente. Não vai ter reset, não vai ter nada. Pode vir jogar no servidor dele, tá? Fica tranquilos. Já peguei uma arma super. Kiteou o canhão. Puta, frango com pequi, mano. Aí sim, hein, mano. Você quer frango no pequito, mano. É frango no pequi, tá bom, vai. Serve, né, mano? Quero pegar um equipamento do patch, pelo menos, mano. Primeiro pauzinho que eu abri, já veio uma rara e três equipamento do patch, mano. Tá brincando. É bom que o que eu pegar aqui agora é bom. Erva, zami, é qualquer coisa. Falei, ó. Bom, é a última chavinha, mano. Pelo amor de Deus, vai. Se eu pegar uma arma rara aqui, velho. Nossa. Você é louco, ó, Fábio. Aumenta a porcentagem pra dropar a arma sapo surfista. Não dá, né, moleque Sky? Terror dos papel. Salve, Carlos007. Salve, mano. Tamo junto, mano. Surf. Servidor 2, o Walker vai jogar. Que? Não entendi, mano. O Walker vai jogar? Não, ele vai... O servidor vai ser dele, mano. Duas armas super, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, Neutrão. Pode deixar que o programador já tá aí, ó. Já ouviu o que você falou. Ele vai mexer nessas... Nessas... Salve, bancadinha. Esse set é nóis, tamo junto. Vai, Corinthians. João Macedo, é nóis. Tamo junto, mano. Puta, que Malásia top, hein, mano. Vai se fuder, velho. Tá vendo? Pra quem quer gastar uns cuponzinhos aí, ó. É só chegar aí, velho. João Macedo, dona de 5 reais pro SuperTet. Não ouviu o que ele falou, mano. É nóis, João Macedo. Obrigado por ter doado o 5 pra nós, mano. Tamo junto. Deixa sempre uma mensagem aí pra nós, né, mano. Manda um salve. Manda o WhatsApp da irmã. Mentira, mano. Minha mulher tá aqui, velho. Vai me dar um xingo daqui a pouco, velho. Mano, como fazer evento? Coloca símbolo dos deuses, por favor. Coloca sim, mano. Então, galera. Já separei aqui, ó. Separei roupinhas. Separei ternos. Separei chapéu. Separei duas armas. Olha aqui a que eu já tô usando, ó. Armazitas. Olha o dano e olha os atributos dessa arma, galera. Full 250, 245 de dano. Vou colocar no evento aí pra vocês ir coletando e usar ela no mês de dezembro, tá? Ela não vai renovar, mas dá pra usar o mês de dezembro e todo. Vai ser pra todo mundo, beleza? Vou botar essa arma aqui e vou botar isso aqui, ó. Deixa eu ver se o... Deixa eu ver se meu... Eu ia xingar ele, João. Naquele nome que a gente chama sempre o Marco, tá ligado? Aí os caras iam ir processar agora. Naquele que começa com P, sabe? Você é louco, mano. O bagulho vai ser osso, mano. Ah, boneca. Já tá certinho. Então eu vou botar as duas armas aí, ó. Árvore de Natal. Ó que top, ó. 245 de dano. Olha o ataque e agilidade dela. Tem bastante ataque e bastante agilidade. Ela dá quase o mesmo FC que essa daqui, galera, ó. Cadê? Do que a Super Bola de Natal, tá bom? Então vocês podem jogar com a Árvore de Natal, a Super Bola, os ternos de Natal. Vai ter chapéu, roupa, arma e o terno, beleza? Só esses quatro itens. Vou botar nos eventos aí diários. Vocês vão coletando... É... Papai Noel, Guirilanda, meia de Natal e o simbolozinho Feliz Natal. Quando juntar uma certa quantidade, vocês trocam pelos itens. Vou colocar nos três servidores, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu só... Manda código aí, Surf. Manda sim, mano. Coloca mais composição 50, beleza. Surf, paga quanto naquele kit game que você fez sorteio? Paguei duzentão, mano. Vou fazer mais um sorteio aí do kit gamer aí. No Natal, vou sortear dois pra vocês. Kit gamer top, mano. O moleque que ganhou aí... Ele era gente fina pra caralho, mas saiu da rede Surf Tank, então tem que tomar no cu. Mas é meu parça. Mas saiu, tem que tomar no cu. Ganhou um kitzão da hora, mano. Veio... Mousepad, monstro. Do tamanho do que eu uso, não cabe nem na tela, ó. Pera aí. Cabe. Tecladão igual esse aqui, ó. Ó, gamer. Mouse e fone. O kit que eu fiz, tá? Coloca a tela do Gabigol. Não dá, né, mano? Não dá, velho. Vai ser vendido, velho. Aí eu ponho aqui e daqui a pouco tá lá no Deletank Brasil. Tô brincando. É... Coloca sempre o dos deuses. Beleza. Vou sair aqui do 4.1. Deixar um salve aqui pra galera do 4.1. Deixa eu ver aqui o negócio. Porra, mano. Fechei. Fechei, mano. Fechei. Vim direto aqui pro servidor novo, mano. Salve pra rapaziada aí. Marcaram meu código do torneiro. Bem remote. Isso aí só com... Só com o moderador. Moderadoras que cuidam dos torneios e de tudo, galera. Não tô tendo tempo pra fazer, mano. Ilha da Sombra serve mais brabo. Sim, mano. Com certeza. Salve, Cos. Salve, Edu. Mano, os códigos do servidor. Salve, Janeiro. Tamo de volta, pai. É nóis, Meloeta. Meu mano, mano. Sempre me ajudou muito. É nóis. Tamo junto, Melo. Vamos ver como é que tá o hall da fama aqui, galera. Do servidor novo. A galera tá braba, mano. Não é servidor mais novo, né, mano. Já faz uma cota. Insider top 1. Anjo Negro. Preguiça. Lorde. Edu brabo. 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 Amo loirinhas. Batman. O tênis. Ai, tênis. Angel. Carol Braba. Moderadorzito. A Venda. Lipinho Copa. Yuga. Alisson. E o Dex. Salve, mano. Nós tamo junto, mano. Manda os códigos. Calma, mano. Pô, se vocês ficarem me pressionando assim, velho, eu desligo a live e saio fora, mano. Vim aqui porque eu tava com saudade de vocês. Não é só pra trazer código, não. Com o Vermeer. Nem tô com a Nino aberta, mano. Puta. Azedou o pé do frango. Deixa eu abrir aqui a Nimo. Nimo TV, pra quem não conhece, mano. Estamos aí na Nimo TV. Eu vou tentar fazer uma parceria com os caras aí, mano. Pra ver se eles me dão alguma coisa, né, mano. Porque senão não dá pra gravar, né, mano. Tem que ter... Tem que dar alguma coisa pra nós, né, mano. Não é foda, né, velho. Aqui na Nimo TV, tu tá falando que tem mil pessoas assistindo. Tem que tá fazendo uma parceria com os caras aí, mano. Pera, pera, pera. Deixa eu tirar o som. Pronto. Tô aqui na Nimo. Voltei, voltei, voltei. Surf, me manda baú de ouro aí, please. Lucas Gamer. Me manda o cu aí, velho. É nóis. Fala, Neutrão. É, Get. Fala aí pros caras. Então, eu vou fazer o eventozinho hoje na madrugada, tá? De Natal pra vocês todos aí. Esperem. Que terão aí vocês. Deixa eu ver aqui os... O... Mostrar aqui pra vocês os eventos aqui. Do servidor novo. Depois eu vou logar no Surf Tank. Já vou deixar logando aqui. Eu vou deixar logando aqui também no... No 4.1 que não era pra ter deslogado. Deixa eu deixar logando aqui no Surf Tank. Pera aí. Enquanto a gente fica aqui. É... Vem aqui eventos, galera. Já falei pro João Zitos. Tem aqui os eventos de coletar aqui no fundo, galera, ó. Evento de compensação. Evento de compartilhamento, ó. E evento de lançamento do servidor. Quer ver, ó. Se você tentar pegar... Ele vai falar que você já pegou, né? Eu vou liberar eles de novo pra vocês aqui, os três, tá bom? Aí vocês vão lá e pegam. 256... Deixa eu ver. 254... Eventos... Eventos... Ilha das Sombras. 256... Aí pode pegar lá vocês, tá bom? Vocês não falam que eu sou... Que o tio Surfing não é brabo. 255... 254... Pronto. Só pra vocês verem como dá pra pegar, ó. Eu vou pegar aqui de novo, ó. Pronto, ó. De novo, ó. Tá bom? É só coletar lá, beleza, galera? Do servidor novo. Servidor... Ilha das Sombras. É, nós estamos juntos, galera. Então vamos lá coletar, beleza? Vem uns itenzinhos maneiros aí pra todo mundo. Não precisa nem relogar, tá bom? É só coletar lá. Vocês viram que eu não reloguei pra coletar o evento, beleza? É... Vou colocar sim, ó. Sete... Que eu não tô colocando muito evento, galera. Porque é assim, no servidor, o que acontece? Eu não tô colocando evento. Porque tá cheio de missão, né, galera? Missões ativas, diárias. Olha o tanto de missão diária. Olha o tanto de missão ativa. Vou colocar mais umas aí de recarga que a galera tem me pedido, ó. Tá vendo? Tem umas que tá até pra coletar aqui, ó. Recarga acumulada, ó. Muito item, mano. Você é maluco? Então, a gente mudou o sistema do 10.4. De vez que ficar colocando evento de... Eu vou fechar aqui o servidor novo, mano. E vou aqui de volta. Vou chegar aqui no surf tank com a galera. Agora que eu tô no surf tank, mano. Aqui os caras é bravos. Dois anos de servidor, mano. O Neutron tá com nós dos dois anos, deve estar. Também tá cheio de missão aqui o servidor. Eu copiei as... Nós copiamos as missões do... Do... Do servidor novo aqui pro surf tank também, ó. Então, ó. Tá cheio de missão aí pros caras. Tem mais missões aqui. Tem missões aí pra todo mundo. Beleza, sete-se. Fala, Leozito. Que saudade de tu, mano. É, mano. Mas você quer o quê, Marcos Alves? Não era nem pra mim liberar o evento, mano. Ó o meu charazão aqui, mano. Vamos, vamos. Chama aí, chama aí, ô Fábio. Meu chara tá aqui, mano. Vou jogar logo com a arma da picona que eu vou te arrebentar, mano. Deixa eu opar minhas práticas. Faz tempo que eu não logo, galera. Eu não tô conseguindo. Tô sem tempo, galera. Tô sem tempo, mano. Se eu falar pra vocês que o bagulho tá louco, viu? Mas logo vai melhorar. Será que eu não tenho prática dela? Não tenho. É que eu não sei ver muito bem as cores. Ah, tudo bem. Pera aí, deixa eu ver. O petzinho deve tá morto. Não é possível. Vou logar. Bora, Léo, seu cuzão. Ah, eu tô com o petzinho. Por que que eu tô fraco assim, mano? Falta só um equipamentozinho do pet. Fala, LoxTis. Como é que você tá, meu mano? O Rolas é gay. Não manda um salve pro Bob Cabeção na bigorna. Salve, Rolita. Salve, Lucas Lima. Dia 6 vai ser que versão surf? Vai ser 4.1, meus manos. Só chamar o X1 aí. Se tiver online aí, eu vou moer, mano. Vou moer. Que saudade do Feliciano, do futuro, da galera, né, mano? Vou usar a arma da picona, mano. Vamos que vamos, manos. Ah, falta usar um negocinho aqui. Pera aí, galera. Eu vou colocar... Ah, lembrei, galera. Vou colocar uns colar novo aqui no surf e tank. Eu vou mandar pra minha conta aqui agora e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Dois colar novo que eu vou colocar no jogo, galera. Brabo, hein? Brabo, brabo. Isso aí foi o Dica dos Meninos. Ah, deixa eu lembrar. Eu anotei. Pera aí que eu anotei o colarzinho novo. Aqui, tá aqui. Deixa eu enviar pra minha conta. Enviar item surf e tank. Fala, Neutrão. Gol. Chama eu aí, mano. Pera aí. Deixa eu lembrar qual que é. 14, 0, 40. O que é isso aqui? Berrante do mundo, mano. Se liga, mano. Se liga nesses dois, hein, ó. Ah, não lembro qual que é meu... Putz, galera. Azedou. Pera aí, pera aí. Eu não lembro qual que é meu ID daqui. Não lembro, mano. Surf e tank. O terno é do Fortnite, né, mano? É 20 mil por vitória, 10 por derrota, meu lindão. Ah, eu vou fazer um terno top pra nós, né, mano? Pera aí, vamos mandar aqui um item. Vocês vão ver que top que é os dois colarzinho novo, galera. Ai, caralho. Pera aí. Já piscou ali no correio, hein? Já piscou ali no correio. Vamos, vamos, vamos pro pau. Vamos pro choque, mano. O cara me chamando pro X1, galera. Vou dar uma tatuzada nele que ele vai ver. Logo com a arma da picona, mano. Vem, 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 vem. Olha isso, esses colarzinhos novos. Nossa senhora. Vem na sala aí 813, galera. Vamos pro arregaçado. 4, 4, 4, 4 vezes 4, mano. Vamos. Olha esse colar, galera. Porra, não trocou o nome, mano. Eu troquei os nomes deles e não trocou. Que barulho é esse? Ah, não trocou o nome, mano. A vida aumenta 80%, mano. Cê é maluco. Papaizão. Olha, o Neutrão chegou, mano. Chega, chega, chega com nós, mano. Chega. Deixa eu ver aqui o negócio. Pera aí. Vou botar esses dois, mano, no jogo. 68 mais 39. Ah, vamos botar esse. Vou colocar ali no jogo pra vocês, galera. Vou botar ali no jogo pra vocês, mano. Fala, Lady. É, mano. Aqui nós temos um bilhão de FC, galera. Quer surf e tanque, pai? Deixa eu tirar essa asinha daqui, mano. Que ela fica muito lag, mano. Olha só meu char, velho. Eu vou de popar, hein, mano. Nossa, mano. Comeu espinafre e vamos pro arregaçar, mano. Bora, Léo. Bora. Cadê o Léo? Já tá aí? Chega, Léo. Chega, mano. Chega, Wang. Chega todo mundo, velho. Vem, 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 vem. Filhas da puta. Vou liberar um eventozinho pra vocês, mano. O espaço é só uma vez por dia, Invictus. Versão 4.1, né, Tão? Final de sexta-feira aí, ó. Parceria junto com o Alker Gamer, meu manozão. Tamo junto. Não sei onde eu deixei meu celular. Tá aqui. Caralho, eu tava mó saudade de gravar, mano. Ah, é o Jeff ali, mano. Porra, velho. Então vamos dar gol, vai. Chegou o Léo, vagabundo, mano. Já começou o jogo do Coringão? Salve, Jovisão. 45 já, mano. Nossa senhora. Zero a zero. Do seu personagem lá, mano. Surve, põe o Terno do Flamengo. Não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, velho. Como é que você quer que eu ponha o Terno do Flamengo? Olha o Zad, que é arrombado, mano. Nossa senhora. Aí fudeu, mano. Aí, vai ficar tenso, mano. Você é louco, parça. Vamos, vai. Eu tô ainda com pouca life, mano. Fala, André. Como é que tá, maninho? Não, não tem não, Jonathan Felipe. Salve, Neto Rodrigues. Salve, Player Winter. Surf, põe o Terno do Flamengo. Não dá, mano. Que Terno do Flamengo, mano? Aí vocês me azedam o pé do frango, mano. Pode ser, João. Pode ser. Vamos, vamos. Ah, mano. Quem saiu, velho? Não dá, né, mano? Cadê o Neutrão? Tá ali. Não. Dois não dá, mano. Dois não dá, velho. Três contra dois não dá, mano. Esse é sim, ô Junior Silva. Ó, eu tô... Ó, vai ser os três contra nós dois e o Mundial do Palmeiras aqui, mano. O Mundial do Palmeiras vai jogar com nós aqui, galera, ó. Tá aqui do meu lado aqui, ó. Mundial do Palmeiras. Você é louco, parça. É nóis, Junião. Pronto, vambora, mano. Mundial. Ai, caralho, tô brincando, galera. Não posso falar. Oi, Eduardo Marques. Flamengo bagaçou esse ano, né, mano? O bagulho foi louco, né, mano? Você é... Papai. Bora, Jeff, seu arrombado. Bora, vaca. Algum cozinho sincero. Vai, filha da puta. Tem que xingar, né, galera? Puta, fudeu, mano. Salve, portozinho. Saiba, vertozinho. Vai, essa música é top, hein, galera? Olha a minha arma, galera. Boa noite, Genki. É, nóis tamo junto, mano. Olha a minha arma, galera. Fala sério, mano. Hoje eu sou surfeitã. Galera, se inscreve no canal aí, mano. Ajuda nóis aí a chegar a 100 mil inscritos, mano. Rouba, caralho. Entra na outra conta. Se inscreve no canal todo mundo. Vamos ajudar o tio Surfe aí, mano. Ô, mano. Quero minha plaquinha, velho. Na boa. Boa noite a todos. Vai ser difícil essa partida, galera. Os tops tão aqui, mano. Só vim pra brincar um pouquinho. Um 3x3. Caralho, eu vou sair daqui, mano. Tô na casa da minha avó. Ô, Junior. Põe o fone, Junior, mano. Desculpa, mano. Eu gosto de eu ter que xingar menos, né, velho? Usar cartão clonado antigamente no Nerele Tank era bom demais. Que isso, parça. Aí não dá, né, mano? Como que é? Analicts. É, nós tamo junto, Analicts. Ô, Ariel. Eu não tenho camiseta do Flamengo pra vestir, mano. Mercebido não, ah. Hoje eu sou o Surf Tank. Você viu, mano? Surf, se nós ganhar da arma, pica um dia pra cada um. Ah, Neutrão. Vocês não vão ganhar, né, Neutro? Vocês tá ligado, né, mano? Vocês não vão ganhar, mano. Esse é o problema, velho. Eu vou tatuzar geral, mano. Vou tatuzar geral. Já aviso logo. Neutrão já foi gelado ali, mano. Ó, Susar de top 1, galera. Já vem no Tatu, filha da puta. Que é o Rogério, velho. O Rogério corrasgado. Puta, eu não posso falar mais palavrão, mano. Sem falar palavrão, galera. Cada vez que eu falar um palavrão, eu vou mandar uns códigos pra vocês na live. Galera, vamos ficar sem do código, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, que nós vamos ter que aloprar aqui. Olha o ângulo dessa arma que eu tô usando, mano. Se liga no ângulo dessa arma, ó. Ó, olha o que tá... Olha essa arma, galera. O que que ela... Ah, mano. Esqueci que essa arma tá bugada. O Marcos me arregaçou, velho. Esse baiano é uma desgraça mesmo, viu, velho? Puta, esqueci. Ô, baiano. Ele não arrumou a arma ainda, galera. Não dá pra me jogar com ela, mano. Não dá, velho. Cadê os códigos, mano? Achei. Não dá, galera. Me lascou, mano. Olha os caras tentando me tatuzar, velho. Tentou me tatuzar, errou. Peguei ele lá e te matei. Quem conhece essa música? Ah, eu ia jogar com essa arma pra zoar, mano. Agora não dá pra jogar com ela, mano. Galera, vou mandar códigos, redes, surf e tank, tá? Lembrando a todos. Códigos, redes, surf e tank. Quem que é que tá no time? Puta, o cara caiu, mano. Filha da puta do Luna caiu, galera. Só podia ser Traveco com o nome Luna e é homem. Vagabunda, mano. Nossa, esqueci que não podia falar palavrão. Os códigos saem aí, ó. Fica vendo, Tiagão. Ó. Esses daí é do servidor novo, tá? Você viu que tem um espacinho neles aí? Aí, ó. Tá aí, ó. Todo mundo pode usar, mano. Quem usou uma vez, ele não pode ser usado mais de uma vez, entendeu? Não pode ser usado mais de uma vez. Quem for o primeiro mais rápido a pegar, já era. Ah, mano. Não dá. Não dá pra jogar assim, velho. Vou jogar no olhômetro aqui, galera. Não tem nem mira. Ó, 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 ó. Um. Códigos, redes, surf e tank. The best. Servidor novo. Depois eu vou mandar de surf e tank. Códigos, redes, surf e tank, manos. Entendeu? Coloca no zóio, no zóio cego. Vou atacar tudo, mano. Tô nem vendo. Não, tô mandando, Bruno. Calma, né, meu lindo. Tô mandando. Ixi. Atacou o próprio parceiro, mano. Ô, Léo. Acho que eu vou atacar o zade aí, mano. Ó o meu ângulo. Dá uma olhada. Aí. Acho que eu vou atacar o zade aí, mano. Você derruba ele? Derruba ele aí. Faz um buraco aí, filha da puta. Esse Léo, mano. Puta que pariu, velho. Ah, Ouija. Então você pegou errado, mano. Se não existe, fica sem, mano. Aí não dá, Ouija. Aí não dá, velho. Porra, Léo. Será que ele cai ali? Peraí, galera. Eu vou tentar aqui um negócio. Filha da mãe. Ativou evita buraco, galera. Desgramento, né? Códigos redes... Obrigado, Brunão. Códigos redes surf e tanque, mano. Vem uns itenzinhos aí pra vocês. Só do servidor novo, mano. Filha da mãe. Tamo junto, Genki. Vou mandar mais uns aí, galera. Vocês vão pegando aí, beleza? Só do servidor novo aí, ó. Depois eu mando do surf e tanque lá pra galera. 4.1 não existe, né, mano? Salve, Ariel. Tamo junto. É nóis, Melo. Brincar um pouquinho aqui na live. Daqui a pouco a gente vai nessa, galera. Só vim pra tirar uma onda. Stephanie. Tô indo. Ô, Léo. Ajuda a nós, Léo. Ajuda a nós, Léo. Os caras vão tatuzar, mano. Eu vou meter dano, velho. Os códigos você bota no códigos redes surf e tanque. The best. Nossa, é noob esse, hein, galera. Olha, mano. Nossa. É cabação, mano. Vou mandar no surf e tanque também, hein, manos. Ô, Matheus. Tem um evento lá no servidor novo. Chama Códigos. Nossa, estuprou. Estupreixa, mano. Tá vendo? O Jeff já foi pro brejo. O Jeff sempre foi freguês, galera. Não tem nem conversa. Fregueizaço, mano. Fregueizão. Jeff sempre foi freguês, mano. Códigos redes surf e tanque. Você vai lá nos eventos. Tem um evento lá. Códigos redes surf e tanque. Você copia o código aí. Dá dois cliques em qualquer letra. Que ele vai deixar em negrito só o código certinho. Vamos ganhar essa aqui. Só eu e o Léo sozinho, galera. Sem fazer leozice, mano. Eu e o Léo é foda, velho. Mas é brabo. Salve, paladino. Compre uma peita do Flamengo, surf. Mano, não tô comprando nem do Corinthians, galera. Vocês querem que eu compre o do Flamengo, mano? Aí vocês estão me azedando o pé do frango, né, mano? Salve, salve. Nossa senhora! Corolho! E essa aloprada aí, velho? O Léo tá matando todo mundo, porra. Caralho! Nossa senhora! Aguentou! Vai, filha da puta! Nossa! Nossa senhora! Estuprei o Zad, o top 1, galera. Estuprei, mano. Estuprei. Nossa senhora! Vou liberar corrente nas suas costas, Ariel. Nossa, Léo! Só faz o finish aqui, Léo. Só faz o finish aqui no Zad, mano. Cara de carpa! Cadê o cara de carpa? Não tá aí na live? Cara de carpa! Acho que eu tô sem evitar buraco, mano. Os caras, filha da mãe. Ih, é noob! Eu conheço! Vai ser vinagrado. Vamos, Léo! Representa, Léo! Mata o Zadzão! Puta, perdemos. Peraí, galera, que eu vou ter que matar o Zad aqui, mano. Senão o bagulho vai ficar louco. O Léo não vai morrer, não, acho, hein? Leozito, mata aí, Léo. Mata o Zad aqui. Faz o que tu quiser, mano. Pô, que merda é essa, hein, moleque? Que isso, meu filho? Não, não, não. Não é nada que eu tô pensando, não. Quem na Ariel? Ariel foi pro céu. Volta a assistir, nós estamos juntos, mano. Não, pai. Não entendeu a história errada, velho. Tá, tá sim, neutro. Você acha que não? Nossa, quase me vinagrou, galera. Derruba o Zad, mano. Filha da puta esse Zad, né, mano? Acho que nós ganha quem, neutrão? Caralho, velho. Caralho, o Léo tá jogando bem pra porra, galera. O que tá acontecendo? Vai me bater só disso? Não, não na frente do seu amante. Não que depois dá processo pra mim, né? Já viu, né? Mano, vou desligar que essa conversa tá ficando chata, né? É, mano, concordo. Vamos desligar isso aí que o negócio já ficou chato aqui. Ficou feio aqui, falando. Ah! Puts, grilo, mano. Mosquei, galera. Devia ter saído daqui, velho. Mosquei. Mosquei, mano. Devia ter saído daqui. Tá bem que eu conheço o adversário aqui, mano. É nubão, velho. Eu conheço, mano. Vai, Léo. Vai, Léo. Faz a boa agora, Léo. Eu vou ficar olhando só ele cair aqui, galera. Nossa senhora. Eu vou vazar daqui. Toma cuidado pra não bater a cabeça aqui, galera. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ah, errei. Acertei, não. Nossa, olha onde eu voei. Fudeu, galera. Será que eu caio, mano? Caralho, faltou um peidinho, mano. Falou ela, então. Será que eu caio? Que voada vagabunda essa que eu fui, né, mano? Que voada vagabunda, mano. Manda lá no YouTube, lá, Ariel. Que voada vagabunda foi essa que eu dei, galera? Nossa senhora, mano. Torcer pro Léo, mano. Não, não, mano. Aí eu fiz... Vé, eu nem sei o que eu fiz, mano. Sentei na cabeça, Sabine. É isso mesmo. Vai ser difícil pro Léo ganhar essa aqui, mano. Cê é louco, mano. Sim, certeza, ô Jeff. Certeza, mano. Eu vou repetir esse... Mas tá certo, mano. Pra matar vocês, mano. Ele tem que ativar tudo que puder, mano. Então, eu cuido da sua. Manda o Sim, The Best. Peraí que eu já mando. Ah, já era, galera. Se liga na força do Zard, mano. O bicho é bravo. Peraí que eu já mando mais uns pra vocês. Ainda bem que o Zard é no bão, mano, ó. Ó, ó. Boa noite, boa noite, meu lindo. Obrigado pelos dois contos aí. Aí sim, mano. Já tá pra comprar uma breja. Já ganhei sete contos hoje. Não, sete não. Doze. Sou bravo, mano. Doze real. Ah, vinagrou, galera. Não deu, mano. Não deu. Não foi dessa vez, galera. Não foi dessa vez. Vamos vinagrados, mano. Vamos pro brejo. Ó, espinafre que top. Esse ternizinho do Popeye é muito louco, né, mano? Nossa, mano. Fudeu nós. Deixa nós arrumar essa armazinha. Eu vou colocar ela um dia pra cada um, beleza, mano? Tô no YouTube, mano. Tô no YouTube. Então, vou colocar os colarzinhos pra vocês, tá? Eu já mudei os nomes deles, mas eu esqueci de atualizar, galera. Depois eu atualizo eles pra vocês, tá? Vai ficar topzão, mano. Léo, depois a gente vai mais, meu lindão. Tem que colocar outra arma, mano, que essa arma aqui tá bugada. Tá, vai. Vamos mais uma. Vamos mais uma, galera. Bora um X2? Mano, só uma só, hein? Só uma só, mano. Só uma só. Deu e-mail já cadastrado? Cria com outro e-mail, Junior Nunes. Só pegar outro e-mail, meu lindão. Se você não tiver, você cria um aí no Gmail. É um minuto. Vou mandar mais uns códigoszinhos pra vocês aí do servidor novo, tá? Depois eu mando do Surf Tank, galera. Códigos rede Surf Tank, beleza? Beleza, neutro? Dá gol aí, Léo, seu vagabundo. Tô mandando aí, The Best. Daqui a pouco chega mais uns aí, beleza? Nunca desacreditar. Códigos rede Surf Tank, lá do servidor novo, galera. Lar dos Gay. Não, não é Lar dos Gay, não. Que isso. Lar dos Guardiões. Nossa, pegamos o Fábio. Fábio. Fábio é o meu charazão e o FD, é o Jeff, mano. Foda-se. Vai ser vinagrado, velho. Olha esse boomerang que lindo, mano. Eu queria colocar ele no 4.1, mano. Esse boomerang é sensacional, mano. Isso aí é louco, parça. Pronto. Aqui nós temos que vir na gra geral, mano. Muito obrigado a todos que chegaram na live aí, galera. Vocês são fodas, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. Nunca desacreditar. Os caras querem tatuzar nós, mano. Deixa eles que nós vamos pegar eles, galera. Fala pra eles que nós vamos pegar eles. Lógico que nós vai, mano. Nós é brabo, mano. Eu vou tentar tatuzar, mano. Ô, louco, parça. Chama eu aí. Vamos matar o Surf. Vamos, Paladino. Vamos pro X2 aí, mano. Só dá gol aí. Nossa, o Neutrão é bravo, mano. Vem do manual 9k cada. Cara, eu tava duro pra jogar, mano. Tava sem tempo. Deu logo uma Leopardex, mano. Nem perdoou, mano. Ó, que ele meia o brotherzão. Ô, Munir. Aí sim, mano. Eu dou valor. Tem que ser assim, né? Fala aí, Munir. Chegar já dando like, mano. Deixa eu ver. Acho que é um 12, né, galera? 53. Vamos mandar um 55, beleza, manos? Deve ser isso. Olha esse bumeranguizão, mano. Aff, Maria, papai. Você é louco, mano. Ah, Gabriel. Vou ser sincero pra você, mano. Sem palavras, mano. É nóis, ô, Jeff. Vou ser sincero, mano. Mano, pra mim, o melhor, velho. A melhor versão é essa daqui, velho. Sinto muito, mano. Pode ter quem vai falar que não. Vou mandar um... Ah, não. Vai falar que esse gelo não pegou, mano. Filha da puta, velho, que não pegou esse gelo, mano. Filha da... Filha da... Apariga. Ah, Neutrão, vai. Mandei top, mano. Tiramos já, Marcelinho. Tiramos já, gostosão. Eu prefiro... Puta, mano. Meu parça foi vinagrado, galera. Foi vinagrado, mano. Vinagrado, velho. Fudeu, mano. Falou, Galberto. Vinagrado, meu parça, mano. Eu prefiro a versão atualizada, galera. Prefiro... Eu gosto de muita coisa pra fazer. De vários negocinhos. O 4.1 eu gosto pra caralho. As partidas são boas. Tudo bacana. Versão 10.9? Nem sabia que tinha. Fala, Galberto. Eu tô com saudade de vocês também, mano. Obrigado, mano. Te amo. 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 Vou tentar aqui, né, galera? Cava. Olha aqui, filhas da puta, mano. O cara só fala em cava. Ganhei aqui uma crepioca da minha mulher, galera. Ó, ó, ó. Tio Swift. Minha mulher é foda. Servidor novo é o mais brabo, lógico. Eu gosto de ser versão atualizada, galera. Gosto pra caralho. Vou ser sincero pra vocês. Acho que esse gelo vai sair, né, filha da puta? Vamos no dano, né, filha da puta? Vamos no dano, né, Jeff, ser arrombado? Tá tendo torneio, galera, ó. Bart Simpson versus Max Titânio. Não vi não, Neutrão. Ah, vi sim, mano. Vai logo, filho da Cristina. É nóis, Leozão. Tava com saudade de vocês, Léo. Crepioca, mano. Mas tá como? Tem que tá no regime, galera. Comecei hoje. Comecei hoje o regime, agora. Comecei agora o regime, mano, só. É boa. Mais tatuagem, tá ligado? Que faz parte. Vai sair o... Vou atacar os dois, galera. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha o Paladino e o Léo querem me matar, galera. Tamo junto, Junonuno. Seja bem-vindo, maninho. Sem palavras. Eu vou tentar atacar os dois, galera. Filha da puta, mano. Filho da puta forte pra caralho, velho. Eu sim, Léo. Tem que fazer sim, mano. É que eu não tava com tempo, Léo. Pra te falar a verdade, mano. Tava osso, mano. Nossa, isso aqui é muito bom. Nossa. Esses caras são tão bunda mole, galera. Meu Deus do céu. Youtube, mano. No Youtube, né, meu brotherzão? Os caras me aloprou, galera. Os caras me aloprou, mano. Os caras, filha da puta. Nossa, Léo. Vou te falar, velho. Uma delícia, mano. Nossa senhora. Recheada de tomate ainda. Credo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Bom, nós vamos ganhar agora, galera. Nós vamos detonar agora. Salve, salve pro Gui, mano. Tamo junto, Gui. Gol surf, filha da mãe. Vamos, 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 paladino. Vamos. Foi, ô, Léo. Nem sabia que você tava me chamando pra isso. Precisa que você tava me chamando pro X1 da galera lá, mano. Eu, Neutron, nós vamos detonar agora. O que eu tô falando... Como lixo, mano. Código que eu mandei é só do servidor novo, beleza, galera? Vou mandar depois do... Do... Do surf e tanque, mano. Caraca, quanto tempo que eu não vejo esse jogo. Acho que eu nem tenho minha conta ainda. Hardcore, meu lindo. Aqui é rede surf e tanque, meu brotherzão. Cola com nós, mano. Cola com nós. Perfil Fortnite. Rede surf e tanque, mano. Ó. Sonho, realidade. Tem diferença, eu sei. É com uma lança, mano. Que eu sempre sonhei. Caralho, acho que eu ia ser um bom rapper, hein, mano. Eu faço uns rap, às vezes, mando lá no grupo lá, mano. Uns trap, tá ligado, mano? Pagulho é louco, mano. Mentira da porra, mano. Minha verdade, prefiro ser um humilde duvido que um top sem humildade. É, maluco. Tô aí com a minha conta no vinho. Ô, tamo junto, Ariel. Cê é louco. Eu respondo todo mundo. Eu respondo com o maior prazer. Estância a começar. Uns códigozinhos aí do servidor novo pra vocês, beleza, galera? Galera, eu vou fazer uma promessa aqui pra vocês, mano. Pelo menos três vezes por semana eu vou fazer live a partir da semana que vem, tá bom? Essa semana eu não digo porque sábado eu tenho um casamento. E domingo ou segunda-feira de manhã eu mudo de vez pro interior, tá? Olá, Geni. O Bob Cabeçudo zoou o Hiro. Chamou o Hiro de cabeçudo? Quem é o Hiro? É top lá da 337? Ariel, tem sim depósito, boleto, débito online, como você quiser, tá? Salve, Gui. Se você quiser, você pode mandar também corpo, documento do carro. Nós aceita tudo. Lança, mano. Vou morar em Botucatu, Guilberto. Fala, Bruno aí. Bruno Vinícius? Sabe, seu manque? Mano, tô começando a jogar The Tank agora. Me ajuda, por favor. Ô, Clibis, tá cheio de evento lá. Você pode pegar à vontade, mano. Ah, o Hiro do jogo. Surf, o que você acha do The Tank Brasil? Não acho nada, mano. Nunca joguei, nunca vi, nunca vou ver. E nem quero saber. Boa sorte para o cara lá e boa sorte para nós aqui, galera. É isso que a gente tem que ter. Cada um, cada um. Ô, Genki. Ah, eu sei quem é o Hiro da Rede Surf e Tank, né, mano? Tem como colocar Paypal sem Invictus. Tá liberado o Paypal lá, mano. Pode colocar sim. Lá muartei o luto, luto. Hoje é o seu luto, mano. Que coisa ruim do caralho isso aqui, hein, mano? Fala, Saski. É nóis, tamo junto. Tem sim, Junior Nunes. É só você fazer partida que você ganha cupons, maninho. Não precisa nem gastar. Só jogando já tá ótimo, mano. Se gastar, ajuda a nóis, né, mano? Salve, Gui. É nóis, tamo junto, meu lindão. Se gastar, ajuda a nóis, né? Mas se não puder gastar, não precisa gastar, não. Pode jogar à vontade, mano. Servidor é pra todo mundo, mano. É pra quem é... Pra quem consegue colocar cupons e pra quem não consegue. Não, servidor não te obriga a gastar. Você pode jogar Frizzão, Munir. Porque ele te dá cupons por batalha, mano. Aqui não é Deletank Brasil ou 337 que você é obrigado a gastar. Aqui é diferente. Tem como botar as coisas permanente? Não, 365 dias. Não tem nada permanente no jogo. Tudo você consegue dropar. Tudo, o servidor inteiro, mano. Tá tudo no luto? Vamos vinagrar no dano, Neutrão. Torrei uma grana. É, pode gastar. Quem quiser, quem não quiser. Tem uns caras que não tem tempo. Os caras gastam mesmo. Tá tudo no luto? Agora que eu vi, hein, mano. Pode ser, mano. Ó, ó. Olha esse tiro. Vai, Neutrão. Só, só final... Ah, eu não vi, mano. Tudo menos o sapo surfista. Sapo surfista, dropa... Não tem... Ó, você vê como você tá falando, né? Sapo surfista... Não tem como comprar, trocar nada. Porque só tem no drop. Ih, você ferrou, Max. Só tem no drop. Não tem lugar nenhum mais. Não tem nas trocas, não tem nada. É, não dá, né, o Ariel? Lá não dá, né, mano? Aqui é que o nóis é bom, né, mano? É nóis, Mouquei. Tamo junto, mano. É nóis, Munir. Ah, Munir. Tei de, mano. Até minha mãe joga seu DTank, Jenny. Não acredito. Beijo pra vocês. Pra sua mãe. Lindas. Caraca. Ih, eu dou valor. Ah, Hardcore. Eu não faço nada por youtuber aqui, mano. Vou falar a verdade pra vocês, mano. Sinto muito. Eu não... Eu posso ajudar a compartilhar. Mas aqui eu não faço igual lá o DTank, não. Que os caras deixam os caras top. Aqui não tem essa, não, mano. Aqui... Grava por se quiser. Se gostar de mim. Se gostar do servidor. Ajuda a compartilhar o que for preciso. Deixa eu postar os vídeos. Agora eu não dou nada pra youtuber, não. Tanto é que vocês podem ver aqui que não tem nenhum youtuber top. Não tem. Ô, não tá não, Indy. Você não tem tanto tá ligado, tá bom? Os drops tão bacana. Voa lá no Piatã, vagabundo. Lutão, vou te atacar, meu irmão. É difícil dropar o sapo surfista. Você é louco, parça. Difícil, mano. Mostrei o teu canal de game pros moleque aqui da quebrada, mano. É nóis, tamo junto, Ariel. Muito obrigado. É, os caras fingem que gastam, né, mano? Normal, né, mano? Eu tô ligado, eu conheço. Mas não tem problema, mano. Deixa eu ver se eu ataco. Eu nem sei se eu vou acertar, galera. Toma, safada. Toma, cachorra. Toma, toma, sua safada. Ah, o Fabuti é meu parça, mano. Fabuti é meu lindo, mano. Saudade do Fabuti, mano. Fabuti é foda, velho. Gente boa pra caralho. Pensa num cara da hora. Tomara que eu trombeleu mais algum dia aí por aí. Pela quebrada da vida. O cara veio aqui na minha casa, mano. Da hora. Nem vi, Neutrão. Tô moscando. Ei, Sabine. Foi você, então, que mandou o ticket lá, mano? Porra, aí você também vacilou, né, mano? Nossa, o Neutro me tatuzou, galera. Seu Surf. E o Vale das Sompras? É nóis, Kaique. Ah, seu amor, ok. Muito obrigado, meu mano. Sem palavras, mano. Fico muito feliz. Isso me dá muita vontade de gravar, ouvir essas coisas. Esses dias eu tava meio desanimado, vou ser sincero pra vocês. A gente fica um pouco, né, mano? Essa é a verdade, né, mano? Não tem jeito, mano. Agora fodeu, velho. Vou ser tatuzado. Mas aí, quando eu entro, eu fico tão feliz, mano. Você é louco, mano. Salve pro Rodrigues J.M. É nóis tamo junto, Jéssica Pereira. Jéssica, se inscreve no canal aí que eu tô ligado que você não é inscrito, hein? Eu não lembro desse nome, não. Ajuda o tio Surf a pegar sem cair, né? Vai, evita a safada. Não tô, tô sem evita. Falei? Ah, desse jeito assim, eu vou ficar sendo aloprado, né, galera? Tava com 150k de atribuição de chuva, eu falei... Gol! É nóis, seu Moki. Tamo junto, mano. Muito obrigado, velho. Nosso DTank, né, mano? Salve pra galera de Manaus. É nóis tamo junto, mano. Manaus. Manauenses. Aí curou, galera. Aí curou. Salve Hardcore, é nóis tamo junto, manão. Aqui é o Fireplay no celular da esposa, pai. Aí sim, mano. Já pega o celular da esposa e já se inscreve no canal, mano. Eu, Neutrão, nós é monstro, mano. Nossa. Quando nós tava jogando, nós não perdia uma. Mas hoje o bagulho tá embaçado, né? Hoje tá meio embaçado, né, mano? Olha aí quem voltou, Nubis. Te matei. Boa, boa. Vou couver, né? Mais um vinagreiro, tá vendo? Dona Chica. Aí sim, mano. Sabe, Jeffinho? É nosso, mano. Com certeza. Olha os caras zoando o Neutrão. Ô, Neutrão, os caras tão te zoando, mano. Boa, Gabriel. Bora brincar com a gente, mano. Nossa, aguentou. Os caras quebraram a tela inteira, Neutrão. Sou surf e tanque, surf e tanque eu sou. Boa, o Neutrão vai ganhar essa aqui ainda, galera. Se prepara, mano. O Neutrão ainda vai ganhar essa, mano. Boa, Gabriel. Aí sim, mano. Vem brincar, mano. Vem jogar com a gente. Neutrão que eu sou. O bagulho tá difícil pra nós aqui, hein, galera. Colar de life já comprei. Vamos ir na GVG. Um atributo dano pra aumentar o UFC. Consegui várias conquistas e pá até mais de mil. Já matei um isotauro no castelo sombrio. Faz tempo que eu não falo com o Elzão. Surf, pagamento de boleto cai na hora? Não, são dois dias úteis. É, Fábio. Filha da mãe, né, meu charazão? Tá vendo o convívio? O YouTube tá de pilantragem, galera, mesmo. Tirando inscrição, tirando tudo, mano. O YouTube vagabundo, mano. O bagulho tá louco. Só gravo por vocês, mano. Não ganha nada. E aí dos caras tiram... Não mandam notificação pro pessoal. Não, o YouTube tá louco, mano, da cabeça, mano. Dá vontade de quebrar tudo, mano. Eu vi, né, mano? Neutrão nem jogou, mano. Vocês mataram ele, né, mano? Boleto são dois dias úteis. É mais fácil você ir na lotérica e fazer um depósito na lotérica. Coloca o comprovante no site e recebe na hora. Mas se você quiser fazer um boleto, também pode fazer. Cai sempre em um dia. Mas eles falam pra gente dar o prazo de dois dias úteis, entendeu? Por isso que eu sempre falo dois dias úteis. Esses caras são pró na tatu, hein, mano? Ei, Léo. Não sou eu que tô louperando neutro, não. É vocês, seus vagabundos. Não tem meu parça, mano. Nós jogava e ainda não perdia uma. Será que ele vai aceitar essa bala? Nossa senhora, mano. Tio, é caos server? Não entendi, Kaique Lima. Puta, errou. Olha, mano. Fudeu. Meu parça errou, galera. Não entendi o que você me perguntou, meu manão. Comer aqui minha crepioca de tomate. Ixi, perdemos, galera. Caralho, a quantia da Ariel é top, mano. Que bala que o cara mandou, hein, galera? Cê é maluco, mano. Mostrei lá, ô Meliotas. Ariel. Level 25, Monstra. Galera, eu vou a última aqui que nós temos que ganhar uma, né, mano? Não podemos perder todas, né? Porque senão o bagulho é louco, né, mano? Então eu vou a última aqui que nós vamos ganhar essa aqui fácil, mano. Salve, surf. Saudade de você. Nós, Poseidon. Bom, também tô com saudade de todos vocês, mano. Vamos ganhar só do Léo. Perdemos de todo mundo, vamos ganhar do Léo. Aqui não vai tatuzar, não. Desculpa aí, né, parça. Que gelado, mano. Ah, Léozinho, tu é nóis. Live do Bravo aí, é nóis, João Tomas. Tamo junto, maninho. Vou sim, Brunão. Daqui a pouco eu vou fechar a live, manos. Vou mandar até mais uns códigos do servidor novo lá. Depois eu mando do Surf Tank aí. Daqui a pouco eu tenho que sair, galera. Códigos rede Surf Tank que eu tô mandando, beleza, mano? Ah, Léo, sempre tem, né? Como não pegou? Por que você é noob, velho? Meu parceiro me atacou aqui, mano. Não sei o que tá acontecendo, mano. String não tem mais, meu lindão. String Craft fechou, mano. Felipe Cardoso, tá aí o códigozão, manão. Nossa, mano. E esse tiro aí, mano? Eu nem vi que eu tava gelado, mano. Eu vou tacar aqui por cima, galera. Eu vou zoar, mano. Nós é assim, mano. Nós é assim, mano. Ó, ó. Ah! E a na jaca do filho da puta, mano. É, Bruno, isso mesmo. Já sabe, né, mano? Já sabe, né, lido? Eu vou voar lá em cima, galera. Vou voar lá em cima pra zoar, galera. Eu vou voar lá em cima, mano. Os filha da puta estão me ouvindo, mas foda-se. Vou voar lá em cima, mano. E aí, mano? O que você tá curtindo aí? É Justin Bieber. Ah, esse aqui é o Justin Bieber. Mano, o que Justin Bieber é o caralho? Olha aí, coloca o rap do The Tank aí pra nós ouvir. Ah, não vou colocar, mano. Pô, coloca o rap do The Tank. Ah, não vou colocar. Mano, manda um salve pra mim aí, surf. Salve, Creolina. Tamo junto. Aí, que filha da puta copião, galera. Só porque eu falei que ia voar lá em cima. O bicho é filha da puta, né, mano? Ah, paladino arrombado, mano. Vou tatuzar, mano, também, se der. Vamos tatuzar, né, mano? O negócio é tatuzar. Nossa, velho. E esse tiro do neutro? É, 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 express. Os caras são filha da puta, velho. E muita gente escutou. Eu sou The Tank. The Tank eu sou. Joga anglo-pull pra acertar mais duas estatuzes. Ha, 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 ha. Neutro é monstro, galera. Cês viram? Não. Os moderados... Mano, o moderador comigo só se fode, velho. Nossa! Paladino já foi, galera. O Léo vai tomar dom agora. Léo, sou boa pra você, Léo. Nossa, voou lá no Piatã. Vai ser aloprado, Léo. Vai ser aloprado, mano. Vou até voar nele lá. Pera aí. Não sei nem se eu vou conseguir voar lá, galera, mas vou tentar. Nossa senhora! Filha da puta, vai tomar dom, mano. Vai tomar dom, velho. Vai ter que ser aloprado, mano. Vai ter que tomar dom, mano. Não vai ter conversa, não. Não! Vai ter que tomar dom, mano. Só pro servidor novo, Cleberson. Código não existe, Felipe, porque cê tá fazendo cocôzada, mano. Porque os códigos existem. Nossa! Ô, Léo. Não. Neutrão, pelo amor de Deus. Nossa, meu pescoço tá tudo descascando, mano. Neutrão, vai lá pro outro lado, Neutrão. Vamos fazer suruba no Léo, mano. Que ele gosta. Fica aí, Léo. Fica aí, Léo. Que vai tomar... Se virar de costas, toma no cu. Se ficar de frente... Não, do surf tank eu não mandei ainda, Ariel. Salve, Heather. Como é que cê tá, meu mano? Salve, Windia Sexy. Tamo junto. Tem que mandar um monte de... Vai ter sim, né, mano? Sempre tem, né, bro? Sempre tem, né, mano? Boa, Neutrão. Cê é louco, parça. Vou ajudar o Léo, mano. Vou ajudar o Léo, que o Léo é meu brother, mano. Léo é meu brotherzão, mano. Meu brotherzão, mano. Léozão é meu parça, mano. Salve, Munir. Meu parça, o Léo, mano. Sempre ajudo ele, mano. Dá pé, porra, surf. Eu vou dar um gelo nele, mano. Vou dar um gelo nele. Pronto. Aí cê pode testar, mano. Código do torneio é pra quem participou? Eu acho. Nossa. Sem crítico. Comeu com... Comeu com o velho. Puta que pariu, mano. Do céu. Nossa senhora. Nossa senhora. É, tem que fechar, né, com chave de ouro, né, mano? Sim, sim, sim. Sempre começa com os mesmos cupons que tem nos servidores antigos. Beleza, mano? Não, Invictus. Eu vou fazer mais, mano. Beleza, mano. Senão eu se reseto tudo e quem não fez? Como é que faz, mano? Eu vou mandar mais pra vocês, João. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai. Mais uma, mano. Eu vou mandar uns códigosinho lá. Acho que eu vou jogar um diretanque aqui, né? Jogar um surf tank e curtir uma rádio aqui, mano. Pegamos... Ah! Pegamos o chora lixo, galera. Será que eu choro, mano? Que nick é esse chora, mano? Toma no cu, velho. Salve aí pro cu cabeludo. É nóis channel for zoeira. Channel, se inscreve no canal aí, mano. E compartilha o nosso canal pra nós bater 100 mil aí, meu lindão. Pô, surf, já vai finalizar a live, voa, Ariel? Logo, logo. Eu quero, mas os caras não deixam. Uma hora e nove minutos de live, mano. Tem um monte de coisa pra fazer, galera. É nóis channel for zoeira. Ó! É dede tanque. Sim, Matheus Silva. Depois eu faço isso pra vocês, tá bom? Tudo preparado. Eles estão três de distância, galera. Rapido, 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 rapido. Dezenove. Acho que é isso. Puta que pariu. Vai, vai, filha da puta. Pus um a menos, galera. Mudei só dois. Aí, ó. Mudei só dois. Era pra mudar três, caralha. Antes disso, mano, um salve pra mim e pra Brasília. Salve pro Ariel e pra Brasília. Opa, algo deu errado. Que horas não se serve aí? As 20 horas, manão. Salve Mother Chrysler. Dobro de CP, galera. Bora pro PVP, mano. Começou o doble de cupons, galera. Nós temos doble de cupons também. Não esqueçam disso. Das nove às dez da noite. Das quatro às cinco da manhã. E das nove às dez da manhã. Acho que é esses os horários. Só do 4.1 até agora? Não. Esses códigos que eu tô mandando são do servidor novo 10.4. Ai, caraca. Te aloprou, né, Léo? Porra, mano. Fala pro cara. Não pode fazer isso, não, parça. Aí, habilidade foda. Essa daí, ó. Fura sanguínea ativado, mano. Porra, Suf. Melhor versão é 8.3. Queria jogar de novo. Paton, melhor versão pra mim é 5.5, mano. Partiu o doble. Isso, mano. Isso mesmo, João. Deixa eu ver se eu tenho um ângulo aqui pra jogar. Vou jogar no 65. Vou baixar 8. Não sei lá. Será que eu mando isso? Vai pra casa do caralho. Toma, filha da puta. Surf, o novo evento vai ter eventos de novato. Surf, o novo evento vai ter os eventos de novato. O novo evento vai ter os eventos de novato ou vai ser igual a Ilha de Sombras? Não entendi, meu lindão. Dá costas. Salve, Junior. Já arrumei, Iago Lucas. Pra curar todos tem que estar junto. Tem que estar perto. Já arrumei, já. Arrumei não, né? Joãozitos. Vamos dar joinha aí, né, mano? O cara tá falando da música aí. Vamos dar joinha aí, né? Essas porra toda aí. Vai assistir aqueles vídeos de evolução dos caras aí só. Ah, entendi. Novo servidor. Novo servidor. Os servidores... A rede Surf Tank, nós mudamos agora o nosso sistema. Não é um monte de evento. Não tem mais eventos. Tem muitas missões. Então você jogando... É a mesma coisa que você pegar um evento todo dia. Eu vou fazer o seguinte aqui, velho. Eu vou jogar no... Vou jogar assim, galera. No 30. Fica vendo. Um 20 de distância. Ai, caralho! Quase que eu passo a vez, mano. Ó. Ó, ó. 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 Vai, filhos da puta. Ah, não... Pantão, não tem como, mano. Impossível. O que foi, Ariel, que você ia me perguntar? Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Vou tirar, Neutrão. Vou tirar meu peixe. Não sei se eu tenho delay não, hein, mano. Sabia. Fudeu. Ainda ativou a... Ativou a habilidade do cara, mano. Vai... Vai me estuprar, velho. Ainda bem que é noob. Ainda bem que o Chora... Mano, não é o Chora que tá jogando nessa conta, não. Você não tinha feito essa cagada aí que ele fez. Não tinha feito essa cagadona aí que ele fez. É... 4, 8. Ficou com medo, né, cuzão? Ficou com medo, né, Chora? Olha que bala, mano. Fábio, a vitalidade não reseta 1.500, mas por quê? Só sobe 300. Se você gastar tudo, ela só sobe 300 por dia. Se você quer que ela volte 1.500, fica uma hora no spa que ela volta 1.500. Beleza, meu parça? Surf, as missões não tem manual que nós precisamos. Aí tu pode ir trocando lá, né, meu peixe, Fabião? Meu Charazão. E pegando, né, coloca uns cuponzinhos, ajuda o tio Surf também, né, mano? Tem que fazer umas recarguinhas, né, mano? Não dá pra me deixar 100% do servidor pra vocês ficarem futudos, né, mano? Ou ir dropando, fazendo combate e dropando de pouco em pouco. Comprando da galera. E a porra toda, entendeu, meu mano? Ó, que bala, mano. Como eu. Surf, você não vai colocar mais eventos, não? Só missões? Isso, Ariel. Só missões. O Chora sim, Fabio, mas ele tá cocôzão. Tá cocôzão ou Chora? Saudade de vocês, mano. Os caras jogam pra caralho, hein, mano? Vocês tão me tirando também, hein, mano? Acho que ele vai me gelar aqui, né, o... Neutrão. É, uma só por pessoa, né, Fabio? Não dá pra mandar 50, né, mano? Tamo junto, meu linda. Venda da conta. As 20 horas, Dangerzinho. Vixe, mano. Neutrão foi pra cima, galera. Neutrão é bravo, mano. Neutrão foi pra cima, galera. Sobe o ângulo, Neutrão. Por amor de Deus, não faz... Não, não, Neutro. Isso aí que tu faz é... Não, Neutro. Porra, Neutro. Você não tá jogando, velho. Você tá pior que eu, mano. Vou até virar de costas aqui pro Chora, mano. Aí, ó. Eu fui aloprado, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Neutro, o que você fez comigo, velho? Ô, Neutrão, você tá pior que eu, velho, que não joga 50 anos, mano. Eu vou até embora depois dessa, mano. Mano, salve pro Thomas Turbando. Aê, salve Thomas Turbando. Não, não. Códigos, rede, surf e tanque, Nitro. Eu vou ensinar vocês aonde coloca. Pera aí. Sei que tenho algo a mais. Foi um aloprado, Neutrão. Faz, tá bom, mano. Tá bom, Neutrão. Ah, foi um aloprado, né, mano? Manda código da ilha. Já mandei, Bruno, um monte. Gente, eu vou mandar mais. Vou mandar mais. Vou mostrar primeiro aonde eu coloco os códigos, tá? Pra vocês aprenderem, mano. Os caras aqui não sabem, né, mano? Ô, Neutrão, obrigado, hein, mano. Tamo junto, velho. Sem palavras. Eu vou fechar aqui. E vou abrir lá no servidor novo, mano. Pronto, manão. Pronto, manão. Pronto, manão. Pronto, manão. Sou o Dedê Tank Sei que tem... Fui vinagrado, João Não tem jeito, né, mano? Vai ser sim, Lucas Vieira Tamo junto, mano Salve, salve, Paulo Ricardo É nóis que tamo junto, mano É nóis Sou o Dedê Tank Sei que, sei que tenho Algama Pra lutar, pra querer Pra poder, pra vencer Eu sempre Eu sempre vou atrás Eu só tenho a agradecer a todos vocês Que curtiram o rap do Dedê Tank até hoje Talvez a parte 6 seja a última A última parte Então valeu De coração mesmo Eu só tenho a agradecer Sem palavras, sem palavras Muito obrigado Foi Agora sim Tô me vendo Deixa eu aceitar aqui, peraí E o chatzinho, mano? Eu não lembro onde que eu coloco ele Saudades Peraí, galera Que eu não tô vendo o chat não Vou abrir aqui de novo, beleza? Abrindo o navegador É isso mesmo Não Pronto, agora sim Já estou de volta no chatzão Morreu não, Lucas É o T-Crazy, mano Salve pra Paula Safadona Ô Forzoeira Você tá somente zoando, né, mano? Surfe, ensina como baixar o Logger Ensino, mano Vou mandar pra vocês das sombras aí, Alisson Vou mostrar aqui onde que pega o código, tá? Sai da guild, Biel E vai pra outra, meu lindão É o único jeito, mano De tanque eu sou Tava sumido, né, mano? É, nós Fala Wesley, meu lindão Ô, Barry O banco nós já vai resolver, mano Fabute é parçazão, mano Cê é louco Gente finíssima, mano Pensa num Cê é louco, mano Eu não troco muita ideia com ele, mas Mano, o que precisar Torneio aqui, ó Cóticos, rede, surf e tanque É aqui que você pega os códigos, ó Vou mostrar aqui pra vocês Na frente do computador Cadê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou botar o bagulho aqui, ó Não, não é isso aqui, não Gente que não vejo mais online Ó, ó, ó Olha bem pra vocês aqui falando comigo, mano Tá vendo aqui, vocês? Eu faço assim, ó Manda os códigos assim, ó Presta atenção Ó Manda os códigos assim pra vocês, mano Dele faliu, né, mano? Aí vocês dão dois cliques, assim Qualquer letra O código fica em negrito, ó Ó Aí vocês vêm correndo aqui, ó Coloca aqui, ó E tum Se você tiver sorte aí, ó Já pegaram, tá vendo? Não deu tempo Mas se você tiver sorte, ó Você vai vir aqui e vai fazer assim, ó Aí, ó Coleta sucedida Se você tiver azar Ele vai fazer isso aqui, ó Já pegaram o código, ó Já retirou Agora, se você fizer cagada Que eu tô ligado Que os caras fazem burrice Aí, se você copiar errado Ele vai aparecer assim, ó Número não existe Entendeu? Mas vocês têm que ser ligeiro Porque dá pra pegar Quantos códigos for Mas só um consegue pegar o código Ó, tem que ser rápido, ó Aí, ó Tá vendo? Dá pra pegar quantos quiser Eu vou ficar mandando aqui Pra vocês, ó Lembro como se fosse ontem Salve pro Cuca E nós estamos juntos, mano Salve, Murta Tá, você tá fazendo Alguma coisa errada aí Porque tá logando normal, mano Se quiser mandar um ticket lá Eu vejo pra você depois Peguei nada, velho Aí, Alisson Os caras é ligeiro, mano Você tem que ser rápido, velho Ó, tô mandando aí, ó Peraí que eu tô fazendo Fiz uma coisinha errada Deixa eu arrumar aqui pra vocês Pra vocês não tão se vendo direito Peraí Aí, ó Agora sim Tá vendo? Eu mando o códigozinho assim E vocês vão dar dois cliques Em qualquer letra, ó Ele deixa só o código Aí é só apertar Ctrl C, ó Ó Eu adoro essa música Ó Eu sou do tempo Que o surfistão Era o top 1 Só com 80k Esses códigos que eu tô mandando aí É do servidor novo Entendeu? Ó Ah, mas não dá, Neutrão Ele não tem como, né Ele é parceiro dos caras Do Brasil, né, mano Ele tem parceria lá Eles são tipo sócios Lá, sei lá O que Não tem como, né, mano Senão eu chamaria, velho Na hora É louco Aí tá nóis agora, hein, né Eu e o Walkerzão Vou botar do surf tank Chega do servidor novo Já mandei muitos, né, mano Vou mandar os do surf tank aí agora, ó Esses que eu vou mandar agora É do surf tank, tá? Não esqueçam, tá? Esses que eu tô mandando agora É do surf tank, mano É esses daí, ó Eu já venci Eu já perdi Já fui humilhado Não vou desistir Eu já venci Eu já perdi Já fui humilhado Não vou desistir É assim no surf tank Você tem que se acostumar Se não focar no objetivo Sua conta vão humilhar No PDP não vira carta Se você não reitar Bota tua armadura Pro UFC compensar Não tem tempo Precisa um para o tempo O quanto tem nível baixo Sua conta não tem talento Mantenha calma E eu posso poucos Não tenha pressa Se alguém reclamar Lembre-se, não interessa Interessa Tá pedindo senha o quê, meu lindão? Honey Alkou Eu já venci Eu já perdi Já fui humilhado Vocês querem que eu ensino pra vocês Como é que é baixo o logger? Eu vou ensinar aqui, ó Já fui humilhado Não vou desistir Pega a figura Aumenta o life Compra uma forma pet Pra na função despertar E arruma um bom set Seja fênix Cobra Dragão Macaco Achiu Com superdango Na conta O inimigo sumiu Pra ser forte Tem que ter Paciência e foco Trovar um Deus sagrado E botar ele na loto Cada espécie É com seu drop Escolha o favorável Ah não, caralho O logger é isso aqui Que eu tô jogando Aqui, ó Peraí, deixa eu arrumar O chatzinho aqui, galera Já fui humilhado Não vou desistir Eu já venci Eu já perdi Gente, o logger é isso aqui, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Rede Surf Tank É levinho Vocês jogam tranquilo Não tem lag Não tem nada É muito melhor que qualquer navegador Entendeu? Eu fico com ele assim E parece que eu tô Que a tela É menor Mas minha tela é grande Vocês viram? É que eu aumento ela Pra gravar melhor pra vocês Entendeu? Help me, please Surfistão É baile do The Tank Baile do The Tank Baile do The Tank Baile do The Tank Eu vou lhe dizer Pode vir quente Eu tô prevendo, então R Master Baile do The Tank Dante Bravo Baile do The Tank Dá pra entender O que que eu tô falando Pode vir pra cima Que aqui não faço pano Vai Todos os servidores Baile do The Tank Joga a mão pra cima É nós que tá no bang Se quiser x1 Vem, mas vem na febre Que se não for mudando No tatu hoje Tu desce Mexi na Não mexi drop nenhum não Maninho É nóis galera Então eu vou nessa Manos Amanhã eu volto aí Com mais uma livezinha Pra gente brincar Tá bom galera? Tamo junto aí Vou ver se eu faço um torneiozinho Com vocês também Aqui no servidor novo É... E é nóis Tamo junto Manos Muito obrigado a vocês todos Que participaram Tamo juntos E é nóis Valeu Manos Beijo no coração de vocês Tamo junto Fui Abraço galera Tchau 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 Tchau